Fala torcedor da Fórmula 1, seja muito bem-vindo ao Farofa News F1, ontem aconteceu o grande prêmio do Bahrein, primeira etapa da temporada 2023 da Fórmula 1 e a corrida foi marcada por muitas ultrapassagens e alternadas emocionantes. O líder Max Verstappen, da Red Bull, venceu com uma facilidade incrível, após um susto na largada onde perdeu a posição para Charles Leclerc, mas logo a recuperou e liderou a prova de ponta a ponta. Sérgio Pérez, companheiro de equipe de Verstappen, terminou em segundo lugar, marcando a primeira dobradinha da Red Bull em 2023. Já a terceira colocação ficou com o experiente competitivo Fernando Alonso, da Aston Martin, que mostrou um bom desempenho e lutou pelo pódio durante toda a corrida. Porém, se olharmos para trás do segundo colocado, a corrida foi ainda mais emocionante. A Mercedes, que vinha sendo uma das principais equipes nos últimos anos, não mostrou combatividade durante toda a corrida. As ultrapassagens foram muito mais pela diferença de pneus, e o melhor momento foi quando George Russell tentou induzir a equipe a uma ordem quando estava atrás de Lewis Hamilton, perguntando se o heptacampeão tinha problemas ou estava lento de propósito. Lewis Hamilton foi superado por Fernando Alonso numa boa batalha pela quinta colocação, enquanto George Russell foi superado por Lance Stroll numa saída dos boxes e não teve ritmo para voltar a brigar com o canadense, que estava correndo lesionado e com mobilidade dos punhos reduzida. Foi um fim de feira danado na equipe Mercedes na primeira corrida do ano. A equipe afirmou pouco antes da largada que deve recomeçar um projeto do zero, e se a coisa está complicada na Mercedes, as perspectivas para a Ferrari também são sombrias. Charles Leclerc, que largou de pneus macios novos, foi um dos primeiros pilotos a parar, voltando à pista com pneus duros, mostrando que um dos principais problemas do ano passado, o desgaste acentuado de pneus, ainda não foi resolvido. O mesmo problema ocorreu com Carlos Sainz no final da corrida. Quando a equipe viu que Alonso vinha se aproximando na briga pelo pódio e pediu para que o piloto acelerasse, Sainz se recusou, afirmando que não chegaria ao final da corrida com aquele jogo de pneus se tentasse defender a posição. Além disso, a confiabilidade também foi um problema para a Ferrari, que já havia trocado uma das baterias do carro de Leclerc antes da corrida. Durante a prova, o motor da Ferrari de Leclerc perdeu potência e ele abandonou quando vinha na terceira colocação. Uma surpresa dessa temporada foi a Aston Martin, que apesar de ter sido tocada por Lance Stroll numa manobra arriscada logo no início da corrida, conseguiu se manter perto da Mercedes e teve um bom desempenho. Fernando Alonso não teve problemas em se manter perto da Mercedes e quando teve oportunidade, foi para cima de Lewis Hamilton, saindo vitorioso do duelo. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre a corrida de ontem. Quem vocês acham que teve o melhor desempenho? Os pilotos foram incríveis e disputaram cada posição com muita garra. Comentem aqui embaixo qual foi o seu favorito. Agradeço a todos que acompanharam a notícia até aqui e não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Assim, você receberá notificações sobre os próximos vídeos e não perderá nenhuma novidade. Até o próximo vídeo. Valeu!